Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar como foi a experiência de uso com o Infinix Note 40 5G. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então vamos primeiro situar um pouco esse aparelho no mercado para a gente poder entender um pouquinho melhor o que, aonde ele se encaixa, tá? É um aparelho da Infinix, que aqui no Brasil é distribuído pela Positivo, né? E esse é um aparelho que ele vem num kit muito completo. Na data da gravação desse vídeo, que é 21 de agosto de 2024, ele pode ser encontrado com o melhor preço de R$ 2.249, com o Android 14 instalado de fábrica, 188 gramas, rede 5G, como o próprio nome diz. Nós temos um processador Dimensity 7020 da MediaTek, 8 de RAM, 256 de armazenamento, uma tela de 6.78 com resolução 1080x2435. Nós temos aqui uma tela AMOLED, que é bem legal, né? Pensando na faixa de preço, é muito legal ver essas telas AMOLED chegando aí nos aparelhos com preço mais em conta. Câmera principal de 108 megapixels e mais duas lentes de 2 megapixels cada. Esse aparelho tem a lente mais clarinha, né? Que é essa de 108, com o f1.75, estabilização digital. O flash é bem curioso, vou mostrar pra vocês. É um quad LED e a câmera frontal 32 megapixels com f2.2. A resolução de gravação de vídeo é Full HD, tanto na frontal quanto na traseira, tá? E nós temos aqui o Wi-Fi padrão AC, no máximo AC, e uma bateria de 5.000 mAh. Aqui mais alguns detalhes interessantes. Para um aparelho nessa faixa de preço, você tem impressão digital na tela, é um ponto bem interessante. Você tem o carregamento com fio de 33 watts e sem fio de 15 watts, também é um ponto bem interessante. Uma tela AMOLED de 120 Hz, com o Magic Ring lá em cima, né? Aquelas funções inteligentes. Aqui, a câmera com esse kit de câmera tripla, mais 32 na frontal. E o processador que eu comentei com vocês. Além disso, olha que interessante, ele vem com NFC, ou seja, você vai poder fazer os seus pagamentos com ele. Tem o som assinado pela JBL e até 16 de memória RAM, 8 de fábrica e mais 8 que você vai poder ali utilizar direto ali da memória para armazenamento. Só relembrando aqui, nós temos o manualzinho aqui do aparelho. E nós temos um kit bem completo, isso que é bem interessante. Eu diria que é o mais completo do mercado e me lembra muito os aparelhos aí de anos atrás. Por quê? Nós temos um fone de ouvido USB tipo C, o cabo USB tipo C numa ponta e USB regular na outra, que é bem legal para quem tem carregador mais antigo ou quem quer carregar no computador, não precisa de nenhum adaptador e aqui esse porrete aqui, né, desse carregador com USB regular nessa ponta. Então assim, o kit é muito completo. E aquela história, você vê esse kit e você acha que ele já acabou, só que na verdade não acabou. Olha que interessante, ele ainda vem com a película de vidro, olha que show, que interessante, tá? Tentar mostrar um pedacinho dela aqui que eu não vou instalar para não estragar. Aqui, então, película de vidro, aparentemente, né, me parece material de vidro. E olha que legal, tem todo o kit para você instalar a película e ainda vem isso aqui, olha, pouquíssimos celulares no mercado tem isso aqui disponível, tá? Que é uma capinha de acrílico, isso eu achei bem legal, vamos colocar as coisas para cá porque é muita coisa que tem nessa caixa, tá? Então assim, é uma capinha de acrílico que é super resistente e o mais legal, não vai amarelar com o tempo e ainda tem essa função aqui, MagSafe, como você vê nas capinhas mais caras, a da Apple, por exemplo. Então, ó, vem tudo muito bem feitinho, essa, por ser de acrílico, né, essa capinha não vai amarelar com o tempo, ela vai ficar com essa aparência boa por muito tempo. Então assim, gostei bastante, na minha opinião, é o kit mais completo aí do mercado nos últimos tempos, tá? Então, ponto aí para positivo por ter feito um pacote de venda tão legal, tão completo, tá? Então aqui, vamos ligar o aparelho junto com vocês, então ele não está com a película aplicada, as laterais são retas, como a maior parte dos aparelhos, aqui você tem o botão de ligar o aparelho, botões de volume, aqui a assinatura da JBL para o som e um ponto interessante, além de microfones, né, e todos os sensores aqui, nós temos também um infravermelho, tá? Então é bem legal, você vê aqui essa bolinha aqui maiorzinha é o infravermelho, então você vai poder utilizar ele como controle remoto. Aqui embaixo, alto-falante, aqui USB tipo C mais um microfone e é isso que nós temos aí desse lado, a gavetinha para o chip. Então assim, é um kit bem completo, bem interessante, o aparelho tem uma pegada boa, é agradável na mão, tá bem bonito, essa parte traseira é um azul marinho, que tá bem, bem legal mesmo, e o que eu achei interessante, né, ele já vem com a compatibilidade com a rede 5G, isso eu achei muito, muito interessante, então é um aparelho que ele sai já da caixa pronto, e além disso, ele tem, outro ponto interessante, né, ele tem aí a compatibilidade com o NFC, então você vai poder fazer seus pagamentos com esse celular de forma super tranquila. Vamos desbloquear ele, vamos, aqui ó, desbloqueado, lembrando que estou trabalhando numa varanda com um dia extremamente ensolarado, e é essa visão que nós temos da tela. Aqui ó, vamos colocar no máximo, aqui só para mostrar, esse Android, é o Android 14, né, nós temos várias funções interessantes aqui, tá, então tem otimização da bateria, digitalizador de código QR Code, tem a carteira, entendeu, carregamento reverso, um aparelho nessa faixa de dois mil reais, dois mil e pouco, é bem legal, conexão com PC, e ainda dá para adicionar outras funções aqui, olha a quantidade de funções que você tem como adicionar ao criar alguma função que você necessite, então dá para colocar o NFC, aqui ó, vamos lá, dá para você colocar outras tantas possibilidades de uso, aqui ó, então aqui economia de dados, aqui transmissão de tela, aqui para você selecionar como preferência a rede 5G, aqui armazenamento, tem que acertar o maisinho aqui, aqui modo de dormir, e por aí vai, você pode customizar da forma que você bem entender isso aqui. Aqui, só passando pelo Android, uma tela que eu gosto sempre de mostrar nesses aparelhos aqui, ó, acabei de ligar e vai mostrar tudo quanto é com, tudo quanto é notificação. Então aqui, ó, nós temos aqui alguns detalhes de armazenamento de bateria, de sistema, entendeu? Então aqui, olha que legal, você tem como ter esse, alguns recursos bem próprios dele, bem ali, que são comuns, olha, isso é interessante, você tem como colocar uma luz de fundo, de efeito aqui, nessa parte traseira, não sei se deu para perceber quando eu estava ligando, né? Vamos ver se eu consigo colocar um efeito de luz aqui, ó, para vocês verem. Olha, vamos ver, aqui a luz aqui não vai me ajudar, porque está muito claro, né? Vamos ver aqui, ó. Ah, consegui. Olha que legal, gente, achei maneiro isso aqui, ó. Principalmente o público mais focado em game vai curtir, que, assim, você consegue colocar, ó, várias cores diferentes. Então, você está com o aparelho assim, ó, em cima da mesa, se chegou uma notificação, você consegue ver essa luzinha aqui, ó. Aqui, vamos lá no verde, ó. É bem legal isso aqui, ó, essa mais coloridona aqui, ó. Então é legal, é um negócio diferente, é um negócio diferente. É, dá para colocar aqui em chamadas recebidas, notificações, jogos, música, em vários pontos diferentes. E aí você pode utilizar essa novidade, vamos dizer, aqui da Infinix para esse celular. Aqui na parte do sistema dá para mudar a forma de navegação, dá para fazer atualização, tá? Então aqui dá para ver qual Android está sendo utilizado, tá? Ela está bem atualizado, não tem, não tem onde é que reclamar. Tem essas, é, essas animações, que são bem-vindas, são super legais. Tem questão aqui de gravação de tela, como você quer fazer, captura de tela, ligar e reiniciar o aparelho, fazer backup no Google Drive. Sim, é um Android bem completinho, assim, não tem, assim, nenhuma grande, é, não tem nenhuma reclamação. Então, aqui é aquela parte traseira que eu mostrei para vocês, aqui das notificações. Aqui toda a parte de segurança e senha, exibição e brilho. Tem como personalizar esse, esse aparelho, ó, peraí que eu vou, eu fui rápido demais. Então você tem como colocar os seus temas, tem parede, papel de parede ao vivo, tem papel de parede com inteligência artificial, tá? Olha só, vamos aceitar tudo aqui. Então aqui você tem como inserir palavras para descrever como que você quer o seu fundo de tela, ou selecionar uma amostra, entendeu? Então assim, você pode escolher um filme, um modo fotográfico, e vai aqui, você consegue, ó, que legal. Então vamos pegar aqui, vamos gerar de acordo com o modelo pronto mesmo dele, tá? Então assim, são algumas sacadas de inteligência artificial que estão chegando nos aparelhos, que são bem interessantes, né? É aquela história, é, é, para, para uma primeira vista, você pode achar, será que eu vou usar isso? Será que é interessante ou não? Olha aqui, ó, ele criou já um plano de fundo para você poder utilizar, dentro daquela premissa que você colocou, tá? Ainda dá para usar a galeria, a galeria online, o papel de parede estático, o papel de parede ao vivo. Então aqui, você consegue, né? Olha que legal, tem ali, ó, olha, é bem interessante, ele vai ficar ali com uma interação diferente, ó. E aí você vai escolhendo da forma que você achar mais interessante. Ah, então assim, bem legal, tem aqui o Always On, dá para você escolher seu relógio, o que colocar na tela de bloqueio, ou seja, é um celular normal, dentro do que se espera, né? É um Android super customizável, e que aí você pode colocar as coisas da forma que você bem entender, e que fizer maior sentido para você. Tela AMOLED, como eu tinha comentado já, né, é super brilhante, super legal. Bom, eu considero esse aparelho um aparelho mais adequado para jogos casuais, tá? Então, se você tiver ali vontade de jogar games mais pesados, eu não acho que é a melhor opção. Ele não aquece, desde que você deixe os gráficos no mínimo ali, até o médio em alguns casos, mas preferencialmente eu acabo deixando rolar no mínimo, e assim, de uma forma geral, ele segura bem os jogos mais simples, tá? Com relação à câmera, a câmera tem ali o esquema de inteligência artificial, tem uma interface bem bonitinha aqui, bem feitinha, e um detalhe interessante, né, ele chega a gravar vídeos em 2K, não chega em 4K, mas está acima do Full HD, que é bem interessante, tá? Full HD 60, 2K 30, tá? Nós temos ainda um modo filme, tá? Que tem ali uma série de opções para você gravar aqui o seu vídeo, com uma estética diferente, com uma estética mais, com temas, né, diferentes. Aqui nós temos a câmera com inteligência artificial, que é bem interessante, dá para escolher aqui os 108 megapixels, dá para atuar com essa inteligência artificial no aprimoramento de cor, aqui, você vai regular formato, e o que eu achei bem interessante, você tem aqui vários filtros legais, aí você fica com cara de filme, bem legal, então assim, é uma câmera que é completinha, né, tem um modo retrato que, assim, pelo menos a minha impressão é de que ela faz um recorte bom, tem um pouco de excesso de nitidez, mas dá para conviver com ela, aqui tem como aumentar ou diminuir ainda, tá? Você tem um modo super noite, tá, para tirar fotos noturnas, e ainda tem câmera lenta, time-lapse, vídeo duplo, vídeo curto, o efeito céu que é bem interessante, por exemplo, eu estou com um céu azul hoje, olha, quando nós colocamos o modo céu, não sei se vai ficar claro, ele joga umas nuvens ali, ele cria um céu um pouco mais azulado, e cria ali um visual diferente para o céu, né, um efeito diferente. Aqui, seguindo em frente, tem documentos, gravação de vídeo AR, então você consegue aqui criar os seus avatares e tudo mais, então assim, é uma câmera completinha, ela faz bastante dentro do padrão que ela está, né, eu acho que ela entrega um resultado bem interessante, aqui, ó, o modo noite, aqui o modo normal, olha, tem ali um nível de nitidez bem interessante, tá? Então assim, de uma forma geral, eu gostei dos testes que eu fiz até agora, até com o zoom, se comportou bem, dias mais nublados, tal, olha só. Então, de uma forma geral, a câmera atende bem. Então tem sempre aquela dúvida, para quem é o público-alvo, quem deve comprar esse aparelho? Bom, eu acho assim, que se você tem um top de linha, não adianta comparar esse aparelho com um top de linha, porque é um aparelho intermediário, tá? É um aparelho que custa quatro vezes menos aí, até mais do que um top de linha. Só que é um aparelho que eu considero que, para a maior parte das pessoas, dá conta tranquilo, porque você vai conseguir fazer pagamento, você vai conseguir espelhar a tela, caso precise, você vai conseguir rodar as redes sociais, sociais, jogos casuais, tranquilamente. Ainda vai ter uma câmera honesta, interessante, com um flash bem diferentão, que esse flash aqui que eu mostrei para vocês. Então, assim, você tem características bem legais, bem úteis, e ainda um pacote de venda, né? É incrível, né? Que você tem capinha de acrílico, você tem película, você tem fone de ouvido, você tem carregador de alta velocidade. Então, assim, é um aparelho bem interessante. Tem NFC, vai conseguir fazer os pagamentos. Tem uma tela que, olha, eu estou com brilho no máximo em um dia de sol, ela está dando conta aqui, tranquilo. Então, é uma tela super brilhante, AMOLED, som estéreo, com assinatura da JBL. Então, assim, na minha opinião, é um aparelho que pode ser bem interessante para muita gente. Quem tem um top de linha, de repente, pode ter um aparelho desse, como o aparelho do banco, ou o aparelho para sair na rua quando não tiver de carro, quando não tiver num lugar aí que você tem, sei lá, está com receio de andar com o seu celular de 10 mil reais. Esse é um bom celular secundário para quem tem um top de linha. Agora, quem não tem top de linha, e não tem intenção e nem o dinheiro para gastar um top de linha, esse aparelho, na minha opinião, ele é bem interessante. Não tem a melhor performance do mundo, tá? Mas ele é interessante pelo pacote que ele entrega, tá? Então, está aqui, olha, película, capinha, fone, você tem tudo nesse aparelho, com uma tela AMOLED, com NFC, com rede, compatibilidade com a rede 5G. Então, assim, o pacote é muito interessante, tá? Vai rodar os jogos mais pesados, no máximo? Não. Talvez tenha até alguma dificuldade para rodar no médio. Eu sempre acho que vale a pena colocar no mínimo para ter um pouco mais de segurança, tá? Mas, não vejo que esse aparelho é um aparelho para isso. Esse é um aparelho para você usar como um smartphone super completo, mas com o uso mais ali para os recursos do dia a dia, tá? E, assim, no meu uso, eu senti, sim, quando eu abusei de jogos mais pesados, ele teve um pouco de dificuldade, mais nada, assim, fora do que se espera para o padrão e preço do aparelho, tá? Mas, assim, de uma forma geral, ele rodou super bem, sem travamentos, tem uma performance dentro do que eu espero para um aparelho dessa faixa de preço, e um kit super hiper completo aí, até com película. Então, assim, gente, é difícil encontrar um kit mais completo do que esse hoje em dia, mas, pelo preço, você não vai ter uma performance de top de linha. Então, vai ter uma performance ali de intermediário, e tudo bem, gente. Para mim, tudo bem, porque não dá para ter tudo nessa vida, né, gente? Você ter que querer rodar o Geishin Impact com tudo no máximo num aparelho que vai custar uma fração, um quarto, até um quinto do aparelho top de linha, não tem milagre, né? Mas, de qualquer forma, tela super brilhante, NFC, 5G, o dia a dia rodou com folga aqui, bateria durou um dia inteiro de uso e chegou no dia seguinte ainda com saúde, e ainda caixinha hiper completa com todos os acessórios. Então, é isso. Um bom aparelho, aparelho que pode ser bem interessante para 90% dos usuários, porque tem pouca gente realmente que joga os games top de linha ali nos aparelhos, os games mais pesados, tá? Não é muita gente, a galera acaba indo para o console, acaba indo para algo mais dedicado, mas, de qualquer forma, é interessante ver que nós temos aí uma opção, mais uma opção para quem quer sair daquele trio, né, de sempre aí, Motorola, Samsung e Apple, gasta menos, e ainda ter aí, ó, todo esse pacote de venda aí cheio de acessórios num aparelho que tem uma aparência bem bonita, tá bem montadinho, e ainda tem uma tela AMOLED, rede 5G e NFC. Então, é isso, gente. Aparelhinho bem interessante, bem completo, fica a dica aí, quem quiser um aparelho mais de entrada, gastando pouco, mas com a caixa cheia. Bom, pessoal, então é isso, esse foi a experiência de uso, na verdade, com o Infinix Note 40 5G, um aparelho mais de entrada, mas que pode ser uma opção interessante aí para quem quer gastar pouco, quer um segundo aparelho para ser aí um par do top de linha, para andar no dia a dia ali com um pouco mais de segurança, e ainda assim conseguir fazer pagamentos e utilizar fora de casa, mas com um aparelho que vai ter um preço bem mais em conta, bem mais seguro. Ou pode ser isso, pensando em top de linha, um aparelho para ser o aparelho do banco, o aparelho das redes aí de governo, de trabalho e tudo mais, para não ter que ficar andando com isso na rua, e para 90% das pessoas eu acho que serve muito bem como aparelho ali para rodar o dia a dia de qualquer pessoa de forma bem tranquila. Tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau. Tchau.